CULTU DAS CRIANÇAS Oi pessoal, oi Karina Oi cachorrão, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Karina, você viu um vídeo de Samuel que ele ouvia a Deus? Vi sim, ele era um dos poucos que o ouvia e seguiam os ensinamentos de Deus Vocês sabem que naquela época pouquíssimas pessoas estavam ouvindo Deus? Não estava ouvindo as histórias da Bíblia? Não, a maioria do povo se afastou de Deus e de seu amor Preferiu ouvir e fazer com os outros povos Até fizeram cultos acreditando em outros deuses e começaram a fazer coisas más Oh, não pode não, não pode não Poxa, me lembro do vídeo que contestou de Josué O povo ouviu o que Deus disse, agiu conforme a vontade dele E o improvável aconteceu, dando tudo certo Gente, essa salar é maneiríssimo Mas, sem ouvir agir conforme a vontade de Deus, o que será que aconteceu? Vamos ver aqui na Bíblia, no primeiro livro de Samuel Samuel era profeta de Deus Ele era um dos poucos que seguiam os ensinamentos de amor de Deus Quase ninguém ouvia o que Deus dizia E o povo de Israel se afastava cada dia mais do amor de Deus Vendo os outros povos com reis, os israelitas acharam que sua organização como povo não era tão boa quanto a deles Tendo o rei como os outros povos, será muito melhor Ah, rei, que chique! E nossas famílias estarão mais protegidas Então, o povo foi até Samuel e pediu Queremos um rei forte, guerreiro Que proteja nosso território, nossas famílias E Samuel disse Deus dá tudo o que vocês precisam O que está faltando é vocês confiarem nele Seguirem suas orientações Mas os filhos de Deus têm um rei forte só deles Por que nós não podemos ter um também? Vocês não sabem como os reis exigem muitas coisas? Vocês terão que satisfazer os caprichos dele Terão que pagar parte do ganho de vocês ao rei Ah, Samuel! Para de ficar exatando nosso reinado! Isso aí! Um rei é a melhor solução! Deus ficou triste Se seu povo escolher o modo de vida dos povos vizinhos Até na organização social Mas os amava tanto E percebendo o sofrimento do povo Com as guerras e tentativas de domínio pelos filisteus Deus disse a Samuel Amanhã a esta hora enviarei um homem da tribo de Benjamim Para você ungir o governador Eu o ajudarei a governar E a libertar o povo do domínio dos filisteus Saúl Saúl, um jovem da tribo de Benjamim Estava andando havia três dias Procurando umas jumentas de seu pai Que haviam sumido Voltei-vos para casa Ou meu pai ficará preocupado conosco Não mais com os animais Naquela cidade mora um profeta muito respeitado Tudo que lhe diz acontece Vamos até lá E perguntar a ele das jumentas Quando Samuel viu Saúl Deus disse que aquele era o escolhido Por favor Onde mora o profeta? Eu sou o profeta Vocês dois vão jantar comigo hoje Não se preocupem com as jumentas que se perderam Elas já foram encontradas Como você sabe? Amanhã responderia todas as suas perguntas E então vocês poderão ir embora Samuel levou Saúl e seu acompanhante Para uma festa de adoração a Deus No dia seguinte Samuel caminhou um pouco junto a Saúl Eu tenho um recado de Deus para você Um recado de Deus? Sim, tome posição de respeito O Senhor Deus está ungindo você Como chefe do seu povo Você o governará E o livrará dos seus inimigos Saúl foi para casa E não falou com ninguém Que foi ungido para ser rei de Israel Alguns dias depois Samuel chamou todo o povo Para uma reunião religiosa Como de costume O povo estava separado por tribos Em grupos e famílias O Senhor Deus diz Eu sou o Deus de vocês O único que os ajuda nos problemas e dificuldades Vocês sabem que foi Deus que tirou vocês da escravidão do Egito E os livrou de todos os povos que os maltratavam Vocês pediram o rei acreditando que isso será bom Mesmo sem saber o que isso significa Nosso amado Deus resolveu escutar esse pedido de vocês Deus estará ajudando a nós todos Seu povo e ao rei escolhido Desde que vocês ouçam Respeitem e sigam as orientações de Deus E Deus indicou a tribo de Benjamim E nosso rei é Saúl Saúl Que alegria Mas onde está Saúl 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 Onde está você Ah Ele está escondido no meio da bagagem Viva o rei Viva o rei Viva assim que o povo de Israel Teve seu primeiro rei E Saúl Não disse nada a ninguém Que tinha sido escolhido E depois ficou se escondendo Pois é O povo achou que seria mais fácil Tendo um rei Assim como os outros povos Mas não foi isso que aconteceu No início de seu reinado Saúl agiu conforme a vontade As orientações de Deus E deu tudo certo Mas depois começou a soberba A arrogância A inveja É mesmo Saúl fez como o povo E parou de prestar atenção No que Deus orienta Isso aí Hum Se o rei Saúl Não seguiu as orientações de Deus Acabou fazendo bobagens E não mais o que Deus orienta Aí deu tudo errado E suas atitudes se voltaram Contra ele e o povo E conosco é a mesma coisa Ao vermos outras pessoas Fazendo coisas erradas Não devemos fazer igual Mas tentar ajudar a corrigir Isso mesmo Sabe Meu vizinho Vive correndo atrás De animais menores Acho tão maneiro Mas assim Meu dono E disse que ia me arrepender E disse que ia me arrepender Hoje ia me machucar Mãe Mas era tão divertido Que quando passou o animalzinho Fui atrás Só que era um pouco espinho Ele se defendeu E ele se defendeu E você ficou cheio de espinhos Eu amo tanto O focinho ficou todo espetado E não precisava disso Não é cachorrão Pessoal Pessoal Vocês entenderam que não dá Para sair copiando O que os outros estão fazendo Assim como os hebreus fizeram Pode ser muito ruim Olha o que aconteceu Com o cachorrão É muito importante Ver mãe e pai Usa voz Gente Ouçam com atenção As orientações Para os adultos Que cuidam de vocês Com amor e carinho Combinado? E se vocês acharem Que algo pode dar errado Antes de tudo Vai até quem vocês conhecem Confiam Alguém com sabedoria Para conversar a respeito Perguntar Tá bom? Alguém que segue Os ensinamentos de amor Que Deus nos dá Pode ajudar Com certeza E eu quero convidar Todo mundo Para vir conhecer A igreja luterana Lugar para aprender mais Sobre o amor de Deus E o agir de acordo Com a vontade dele Venha uma das nossas comunidades Para conviver com a gente E uma outra forma De nos aproximarmos de Deus É orando Boa! Então vamos orar? Pessoal Quando oramos Falamos com Deus Por isso tomamos Uma posição de respeito Que é assim Juntamos nossas mãos Fechamos nossos olhos E prestamos atenção Na oração Carinha Você fala E eu repito Junto com o pessoal Certo pessoal? Vamos lá? Querido Deus Querido Deus É tão bom confiar em ti É tão bom confiar em ti É tão bom sentir Que tu nos amas É tão bom sentir Que tu nos amas Que cuidas de nós Que cuidas de nós E cumpres as tuas promessas E cumpres as tuas promessas Queremos ouvir E aprender cada dia mais Queremos ouvir E aprender cada dia mais De ti E agir de acordo Com os teus ensinamentos E agir de acordo Com os teus ensinamentos Abençoa nossa família Abençoa nossa família E ajuda que vivamos De acordo com teu amor E ajuda que vivamos De acordo com teu amor Te servindo Te servindo Amém Amém Aquele que era Que é E que virá Esteja à nossa volta Com seu amor E paz Amém Amém Estamos nos despedindo Com um pedido Compartilhe este vídeo E um like É assim que você mostra ao Youtube Que este vídeo é relevante E que é bom apresentá-lo A mais pessoas Até logo pessoal Até Agora eu vou pra casa Sem perseguir Nenhum poste Ou outro animalzinho Não quero me dar conta Não Deus me guia Vou segui-lo E com ele Sempre andarei Seja onde For com Cristo Sei que ele Cuidará De mim Pelo vale Além do mar Ou a cidade Se Deus me chamar Seja onde For com Cristo Sei que ele Cuidará De mim Música Assim Música 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 Tchau, tchau.